E eu te asseguro que em teu corpo eu encontrei Esse mar seguro eu aproveitei Esse amor que tocou o coração Essa paixão No teu braço eu espero me correr Sempre há em minha história O meu viver junto a ti Me encontro Não me perco só um minuto Em teus beijos Não me perco só um minuto Em teus desejos Quando eu fico só Eu sinto A tristeza me domina Tenha dor de me ver Me faça novamente me encontrar Em teus braços Eu sou ruim Me faça novamente me encontrar Em teus braços novamente Eu sou ruim Eu sou ruim Eu sou ruim Eu sou ruim